Conde do forró Com teus beijos, teu abraço, teu carinho e a solidão Que invadiu o meu coração e me deixou assim Ainda pior que a convicção do não e a incerteza Ou talvez a ilusão cada vez mais invadindo a minha cama Sei que é difícil te esquecer Sei quando tudo em volta diz que não Amo a condição do teu jeito de ser Paixão que veio pra enlouquecer Minha paixão, não quero que seja apenas uma noite Minha ilusão e a frustração me deixam dividida Minha paixão, prefiro que essa hora Realizando o que sonhando Na imaginação, o desejo vem me devastando tudo Minha paixão, não quero que seja apenas uma noite Minha ilusão e a frustração me deixam dividida Minha paixão, prefiro que essa hora Minha paixão, prefiro que essa hora Realizando o que sonhando Na imaginação, o desejo vem me devastando tudo E eu não quero te perder Minha vida já não faz sentido sem você Quando tudo em volta diz que não Quando tudo em volta diz que não Minha paixão, minha paixão Minha paixão, não quero que seja apenas uma noite Minha ilusão e a frustração Minha ilusão e a frustração me deixam dividida Minha paixão, prefiro que essa hora Realizando o que sonhando Na imaginação, o desejo vem me devastando tudo Minha paixão, eu não quero que seja apenas uma noite Minha ilusão e a frustração me deixam dividida Minha paixão, prefiro que essa hora Realizando o que sonhando Na imaginação, o desejo vem me devastando tudo Eu não quero te perder Minha vida já não faz sentido sem você Eu não quero te perder Minha vida já não faz sentido sem você Sem você Minha vida já não faz sentido sem você Obrigado.